Fala bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E, bem, após a discussão clássica de adicionar o modo easy e acessibilidades no jogo da From Software, a gente tá entrando numa nova discussão que veio à tona com uma moça chamada Alana, acho que ela é famosa lá fora, a gente já visto o vídeo delas antes, né? Dela falando do fato do Elder Ring e dos jogos da From Software poderem pausar. E começou essa discussão toda dos Souls poderem ou não ter o pause, né? E vamos discutir sobre isso, né? Porque isso aqui é um assunto que eu acho que é mais tranquilo, não sei, né? Vamos lá, vou falar sobre isso antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Então, né? Eu vou falar aqui o meu ponto. Eu não vejo nada demais com você ter pause nos jogos Souls, tá? Isso é um negócio que eu falo há um tempo já, né? Eu já falei isso algumas vezes, não em vídeos acredito eu, mas eu já comentei sobre isso e eu vou conversar, falar um pouquinho do porquê que eu acho que isso não tem problema. Na verdade, né? A gente já tem pause tanto no Sekiro quanto no Elder Ring. É, você não sabia? Pois é, eu achava que isso tinha sido removido, mas se você entrar no menu Ajudas e eu acho que você vai em Explicações, alguma coisa assim, ele vai abrir um pop-upzinho e ele vai pausar o jogo pra você. Então você tem um pause dentro do Elder Ring, né? Não é um botão que você clica, pausou, mas você tem. No Sekiro você tem um pause convencional ali, né? Basicamente, você abre o menu, ele pausa, você não faz a memória. Então você tem um pause no Sekiro. Então o primeiro ponto é, pausar não interfere na dificuldade do jogo. O Sekiro, pra mim, é um dos jogos da From Software mais difíceis já feitos. O Sekiro tem um dos chefes mais difíceis já feitos pela From Software. Ele tem pause e isso não interfere na dificuldade nem na jogabilidade do jogo. Então, pra mim, o fato de você ter um pause no jogo Souls, ele não é sinônimo de modo easy e de interferência na dificuldade e na estrutura do jogo como um todo. A gente não tem pause nesses jogos, por quê? Simplesmente porque o jogo tem online e o Sekiro não. E faltou ali a From Software adaptar uma forma pra funcionar quando você tá offline e quando você tá online, você não tem o pause. O Demon Soul, se eu não me engano, ele também tem o pause, o remake, porque ele trouxe o modo foto, que inclusive é algo que eu sou louco pra From Software trazer, né? Se no futuro trazer talvez um pause, traga o modo foto junto. Porque, cara, precisa, cara. A From Software, cara, é lindo os negócios da From Software. A gente para e fica olhando o horizonte do negócio. Mano, e não ter o modinho foto, né? Pra fazer minhas thumbzinhas bonitas, eu tenho que ficar, às vezes, tentando atacar, fazer uns negócios pra pegar o boneco em movimento. Eu sou louco por um modo foto da From Software nos futuros jogos, né? E possivelmente o modo foto traz um pause junto, né? Ou, às vezes, não. Mas, enfim. E aí, né, começou essa discussão. Porque o que essa Alana falou? Ela falou... É porque o modo que ela falou, não sei se foi um dos melhores, né? Porque ela falou que ela tem uma filha de dois anos e que ela tem o que ela chama de... Como se fosse uma deficiência temporária. Porque você precisa pausar ali pra dar atenção pra criança, etc, né? E, no meio disso também, ela falou de questões de acessibilidade pros jogos Souls que não induzem ser modo easy. Então, ela deu um exemplo ali de, por exemplo, ela ter tendinite. Então, às vezes, você faz algumas configurações no controle que você não precisa apertar tanto o botão. Tem jogos que você tem isso, né? Ao invés de você clicar muito, você aperta uma vez que ele vai pra você. São opções que, cara, é beleza, né? Você adaptar algumas configurações de controle a mais ou a menos ali. E que isso não interfira no modo de dificuldade. Eu já dei exemplos aqui, por exemplo, também de legendas, né? Não adianta nada, por exemplo, um jogo Souls ter um modo easy e ter uma legenda pequenininha que quem tem problema de vista não vai enxergar. Isso não é acessibilidade. Então, o modo easy não é acessibilidade. Nesses casos, assim, beleza, né? Eu entendi até o ponto de vista dela. Existe uma linha tênue que precisa ver o quanto vai facilitar aquele jogo e o quanto isso vai ser uma forma de você dar, colocar no mesmo patamar de dificuldade quem também tem algum tipo, que precisa de algum tipo de acessibilidade. O modo easy, você divide essas pessoas, né? Então, uma pessoa que tem alguma dificuldade, movimento, alguma coisa, coloca no modo easy, ela tá jogando uma versão que não era a visão do desenvolvedor. Agora, você adaptar um controle, você adaptar uma coisa pra ela ter o mesmo nível de dificuldade, a mesma sensação de recompensa, isso seria a acessibilidade correta da The Ring que eu já cansei de falar aqui. Mas, voltando pro modo de pausar o jogo, né? Eu não vejo o pause como uma feature de dificuldade. E eu vejo, sim, o pause dentro do jogo Soul, se tiver, como uma feature de qualidade de vida. A gente teve recentemente, adicionado no The Ring aí, o menu recente, onde você entra no menu e mostra os itens recentes. Antes, era mais difícil você navegar pelo menu e mais chato, porque, simplesmente, você tinha que ir lá, mandar filtrar os itens, não sei o quê. Era um negócio mais difícil de você fazer, mas isso era algo difícil relacionado à estrutura do jogo, não. Era um negócio difícil e chato relacionado à qualidade de vida. E é assim que eu vejo o pause. Porque, cara, acontece com todo mundo, você não precisa ter filho pra isso. Às vezes, você não tá esperando, toca um interfone. Você tá no meio de uma boss fight. Já aconteceu comigo. Eu falei, beleza. Larguei o controle e morri. E fui lá atender o negócio que eu precisava, né? Então, o pause, ele é mais que uma coisa de qualidade de vida, do que uma questão de facilitar o jogo. Se vocês tiverem argumentos pra poder me mostrar, até onde eu não sei no que o pause interferiria na questão da software de estrutura de gameplay, da visão que o Miyazaki quer passar. Eu não vejo aonde isso. Porque o pause, ele não vai facilitar o jogo. Senão, o Sekiro seria tranquilo. Por causa do pause. Ah, a gente pode pausar. Fica pausando ali, ó. Pro boss ficar, tipo, em câmera lenta. Não. O pause, simplesmente, pode ser abrir o menu. O menu ocupar a tela inteira, por exemplo. Você não vai conseguir ficar pausando pra deixar o boss em câmera lenta. Porque é um menu. Então, existem N formas de você implementar um pause. E que ele não vai interferir. E a galera não vai conseguir exploitar esse pause. Pra deixar o jogo mais fácil, por exemplo. E em relação ao online, que é um dos motivos que, possivelmente, a gente não tem um pause propriamente feito ainda. Isso daí, eu acho que é uma das coisas mais tranquilas da gente fazer, né? Quando você tá jogando, por mais que você esteja online. Não tem ninguém na sua sessão. Você não tá sendo invadido, nada do tipo. Você pausou? Pausou. Cortou o online. Quando tá pausado, quando tá pausado. Quando você volta, o jogo volta a funcionar normalmente. Você foi invadido. Você entrou no online. Você não vai poder pausar o jogo. É só isso. É só você colocar uma mecânica, um if else, que isso vai funcionar. A grosso modo falando aí. Então, a mecânica de pause, ela é bem... Dá pra adaptar muito bem com o online. Dá pra adaptar até com o modo foto, né? Porque se você tá no modo foto. E ele tá pausado. E você é invadido. Ele corta o modo foto, né? Ele corta o pause ali. Então, em boss fights, né? Não tem como você ser invadido em boss fights. Então, você poderia pausar normalmente. Eu não vejo como sendo um empecilho pra estrutura da From Software. E eu também não vejo como sendo uma visão do Miyazaki os jogos dele não terem pause. Né? Porque, pelo menos até hoje, o Miyazaki não falou isso. O Miyazaki já colocou isso no Sekiro. Ele já colocou isso no Elder Ring. De uma forma meio oculta, mas colocou. Né? Então, a gente tem pause. A gente tem pause nos jogos mais difíceis da From Software. E, pra mim, ele não mudou nada a forma que são esses jogos deles. Né? O Sekiro se afasta um pouco do Souls-like. Mas você sabe que tem aquela essência da From Software. De sensação de recompensa. E etc. Né? E o pause, ele não tira essa sensação. Então, eu não vejo nada demais você ter um pause. Eu vejo ele como uma questão justamente de qualidade de vida apenas, né? Assim como a gente teve ali com o menu agora, por exemplo. Que ficou mais fácil de você navegar. E você ler os últimos itens que você pegou. Era uma questão simplesmente de qualidade de vida, né? No caso, por exemplo. O co-op, que eu falo aqui. O Miyazaki, inclusive, já falou. Né? É uma alteração que tem ideia no jogo. Mas que é uma alteração bem-vinda que vem pro jogo. Que se adapta com uma coisa que já ficou mais antiga. Você poder fazer um co-op mais junto com o seu amigo no mundo. Utilizar cavalos, no caso do The Ring. Você poder fazer um fast travelzinho. Ou sentar na fogueira pra pegar, comprar algum item. Se você precisar mandar a pessoa embora. São questões de qualidade de vida. Né? Então, são questõezinhas que não interferem na dificuldade. E na visão do outro. A não ser que o Miyazaki cheguei falar. A intenção é não ter pause mesmo. Porque eu quero que o jogador tenha também essa sensação. De perigo no mundo real. De que qualquer coisa pode acontecer. E você vai ter que abandonar o seu jogo. Aí, ok. Mas eu acho que essa não é a intenção do Miyazaki. Pelo menos ele nunca deu a entender isso. Né? E se fosse, eu acho que o pause do The Ring. Teria sido removido. Aí, com o update. Que eu achei até que tinha sido e não foi. E o Sekiro não teria. Né? Porque o Sekiro é simplesmente single player. Então, eu acho que é isso. Né? Basicamente. O que vocês acham disso? Né? Eu acho que basicamente é o que não interfere. É... Nos Souls. Basicamente. Né? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau.